O Dark Depois que o Corpus saiu O Dark GHM vem Vamos jogar juntos GHM o que você está fazendo GHM O Dark O Dark Anda velho Mano namorou O Dark A boca Velho Que Pariu Uma... Uma Tresmipa lá Velho, oh, você tá mistrado né Roubaram o tio, ele ia pegar na guarda E o cara Ataça isso Fácil Fácil Quer que eu te sinta com o bobo Da minha arma Velho, velho, eu sou Puto com a vida Eu sou revoltado Tô puto! Tô puto! Não, velho! O que foi? Vou chegar! Ó o gordo! Não, mano! Caralho, mano! Velho, fiz a DMG Igual você fez com a do P1 Ah, filho! Levei rocket! Na cara! Tô refletindo! Eu sei, Tony! Dá pra não morrer! Pera! Dark! Apareceu! Tem 100 milho! Tem 100 milho! Onde, Dark? Mano, tá com um deck! Caralho, velho! Nada a ver, né? Seu dropaste, sei arrecadinho! Mas Dark! Mas Dark! Dark! Não, não, não! Dark, caralho! Dark, ô caralho! O GHM, se você sente bem trocando o Uber no GHM? Tipo, GHM! Não, cara! Você não dropa Uber, velho! É tipo, pop it, don't drop it, tá ligado? Tá ligado, o GHM? Não, o foda é que tipo, era... Era coisa de não tomar escapar, tá ligado? Tipo, HS, deckstab, curada! Velho, o GHM, cada um... Mentira, velho! Você morreu porque não morreu... Cala a boca, Dark! Bota pra cozinha! Bota pra cozinha! Bota pra cozinha! Bota pra cozinha! Bota pro meu respaldo! Ajuda a pegar minhas coisas pra lavar a roupa! Hahahaha! O deck nos pôs lavar a roupa, velho! Tadinha do gordo! Ele... Ele... O GHM! Você sabia o GHM? Que você precisa parar de comer! Tá vendo isso aqui, ó? Isso se chama pança de GHM! Ah, esse mesmo sanduíche! Não! Eu não vou deixar você pegar esse sanduíche! Não precisa ir... Filha da Puck! Nem que se fosse da Uber, tá ligado? Você não ia pegar esse sanduíche! Anda, velho! Nossa! Fosse! Dark! Você quase tomou backstab, Dark! Backstab, velho! Backstab, velho! Mata, parralho! Eu já tenho! Cuidado, Dark! Tem um médico atrás da gente, Dark! Eu tô com uma pressão com extensão! Eu vi spy, tá? Eu senti spy! Boa sorte! Não, velho! Sai! Sai do meu soldier! Dark! Cuidado! Cuidado! Eu tô com uma backstab, Dark! Opa! 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 Da pode! Dara! Vccc! Opa! Da p***. Ah, Dark, mano, você veio de Uber, velho! Dark, mano, cara de comer, Dark, caralho, velho! Mano, você é médico, mano! É que pariu, velho! Mano, você tá irritando isso! Estorificacional! Eu lembro, Dark, de quando você jogava pé de médico, tá ligado? Aquele tempo, Dark Edge Black, Dark Edge Clássico, Dark Edge Pé de Meia, tá ligado? Bola de meia, esse era o Dark Edge menino, moleque, o astuto, o sagazo! Hoje em dia, o Dark Edge só morre, velho! O cara, velho, perde mais Uber do que o GHM! Tá ligado? Você só não perde mais Uber do que o Peruano, porque o Peruano é o senhor dos Uber perdidos, velho! E o Sony fala que eu sou ruim! Não, eu tô falando que você é ruim, velho! Eu tô falando que antigamente, o Dark Edge, quando ele era o Dark Edge mais moleque, sabe? Antes de ser essa coisa mais... Mais desse jeito assim... Mas antes de virar assim, eu ia mexer! É assim, aí você tá me falando! É, eu lembro! Sabe? O quanto era Dark Edge gifos, não o Lujo, sabe? Acabou o crédito! Mano, velho, velho! Eu tô com o cu, velho! Sério! 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 Pairo, você tá meio falendo, velho! Eu acho melhor você procurar um médico! Porque, velho! Você tá meio transparente, ó! Olha! 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 Olha aqui que ocasião! A gente tem um médico aqui! Aí, ó! Você pode fazer uma consulta com o GH! Opa! Peraí que vai começar a putaria aqui! Vai fazer uma consulta com o GH! O já era! Tá me dando mensagem, velho! O Dark, mano! Não deu tempo de dropar! O Dark, faz os cara parar de dar Blast, Dark! Nossa! O Dark, não vai morrer pro sol! Eu vou morrer! Nossa, mano! O Dark, eu tô meio crítico! Você não liga o Uber, velho! Ai, caralho! Eu pego com o f***! 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 Nossa! Tinha de ficar uma giromba no seu... ...seu... ...coachinhas, tá ligado? Pra não usar a Pite sem skill do caralho! Oh, hell, no! Vai na bola! Ô Dark, você tá bravo, Dark? Não! Na panela! Você gritou! Ai, meu Deus! Como é bom ser vida louca! Pega! Ahn... Eu sei lá! Esse médico manja, cara! Eu não fiz o médico! Eu sou médico, cara! Eu sou ginecologista! É... Tem uma diferença, hein! Voê, 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 voê! Oh, pô! Fala só bem! Fala só de mim, velho! Cara, tipo... Eu matei o cara de DR! Eu matei o cara de DR! Não, para! Crito! Porra, Tony! Por que você tem, velho? Eu tô tentando, Dark! Mano, você é mais exigente, Dark! Tá mais difícil aqui, mano! Tem... Tem os Democonite aqui dentro da minha vida! Atrás de mim! Atrás de mim, velho! Faz... Coisa, velho! Tá foda, Dark! Ahn! Cara, os Democonite aqui... Me mataram, velho! Olha aí, ó! Ó, Dark! Para de morrer, Dark! Mano, puta, velho! O cara é muito ruim, velho! O cara é médico, tá ligado? Ele é fácil! E que você precisa ficar mais vivo pra curar... Do seu... Do seu paciente, tá ligado? Cantei! 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 Caraca! Cantei! Cantei! O cara... O cara... Caraca, o sininho! O cara... Aquele velho... Ah, ah... Tô consumindo, velho! Quê, canto? Cantei! Cala, velho! Que tá bom, Matan! Manja? Manja o objetivo? Sabe? Objetivo na vida, objetivo do mapa, essas coisas. Isso aqui é Spy. O que você tá fazendo aqui? Cadê meu bicho, velho? Era o Spy sim, cara. Que pariu? O Stoney veio morrer, porra. Você gosta, velho. Vai depender do Stoney, tá fudido. Mano, tá fudido ele aqui, mano. Vai depender de você. Depender do Stoney, mano. Depender do Stoney, fudido. Depender do Stoney, fudido. Olha o caras, velho. Porra, Stoney. Caralho, mano. Pega do seu Winx, pai, era o filhão da p***. É, eu morri, eu morri. Eu morri, velho. Até você morreu, né? Como se você nunca morresse, né? É coisa de tipo... Eu vou roubar meu garfinhos, velho. Eu vou roubar meu garfinhos, velho. Eu vou roubar meu garfinhos agora. Eu tô falando, velho, que não dá, mano. Se não eu pra defender esse carrinho, a gente se fode. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, mas já era. O cara não sabe o Dair Blast. Porque, velho, o Dair Blast, ele estraga o mouse quando você aperta o botão 2, sabe? Seu mouse explode, tá ligado? Tipo, WTF? Já era, velho. Aí, mano, tipo... América Latina inteira... Explode, velho. Quando eu abri ele. Foda tudo assim, então. Como abre? Como abre esse estilo? Pô, velho, eu tô no lado aqui, eu tô travado aqui. Minha, tá bicho que é um manto, velho. Ih, que eu faço. Mó, eu faço. Peraí, já voltei, já voltei. Boa pra cá, vamos. Boa pra cá, vamos. Eu quero que eu voltei agora, velho. Não, nem quero não, quero água, velho. Quero água. Me desculpa. Me desculpa. Ah, não certo. Darkhead seria o tratado se tem uma criança, pra uma bomba aí. Mas ele tem banho. Tem dois Fairchild, né? Porra. Mas ele tem banho, né? Tem dois Fairchild. O Darkhead me deixa num momento mais crucial, tá ligado? Pô, putaria. Tô rolando aqui. Tô fortalecendo o Team 2. Pô, já acabou. Mas acabando esse round aqui, eu vou sair. Vou ver a minha mulher. Caralho, esse médico não morre, puta. Tem um terfotado. Ele tem um saldo, esse médico. Aí, mano. Chegou minha marmita do jefio aqui, né, velho. Só pra dar aquele grau, né. Não, 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 não. Nossa, tem 1100 com a cadeira em cima do... Chega na marmita, ele senta em cima da marmita. Eu tenho cara de palhaço agora pra ficar fazendo piada. Chala a boca, velho. Eu tento arrumar. Cadê você, Darth? Você tá só medigão. Tô comendo, velho. Você pode comer e jogar agora. Você agora... Eu vou... Eu vou bater com uma mão e vou jogar com a outra, né? É, exatamente. Eu lembro. Você é bem profissional nisso, né, Dark? É o mínimo que eu posso fazer, né? Desculpa que você sou um bosta, tá? Desculpa. Só porque eu não consegui jogar em algum tempo. É bosta, Dark, tá ligado? Tipo, manja... Manja ser útil, entendeu? Esse é o suficiente. Filha da puta. Eu bravo. Nossa, velho. Seu... Seu... Seu rap é muito... Não é gay, velho. Vai ter seu cu. Não é gay, velho. Ah, nossa, velho. Agora você não sabe qual a última volta da França, né? Só fiquei... É engraçado. O Dark tá falando... Coisa rosa, gay... Tem... Tem... É assim mesmo, tá ligado? É assim mesmo, tá ligado? Dark Edge não olha pro próprio... É isso que eu falo. Dark Edge, antigamente... Ele era mais humilde, tá ligado? Claro que não. Só porque a gente vai perder porque, velho, eles só tem lixo, mexe. Os cara, velho, tá com zero ponto aí. Vai acontecer um cu. Cadê você, Tony? Eu quero curar agora. Eu virei medicinal agora. Cu. Aqui não. Sério, eu virei um menino medicinal. Eu quero medicinar. Medicina anal, velho. É que parece isso. É, medicina anal, cara, velho. Ah, não. Tem que até ter um barulho nasal, velho. Se você morresse pra esse nego-man aí, mano... Você iria estufrado. Por mim. Não, velho. Com crítico na boca ou... Sem mimimi. Caralho. Sem ppp. Sem ppp. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vou terminar isso aqui. Eu vou ver... A mulher. Ai! Que pariu de pp. O que tá pulando, ô... Eu tô lembrando BS, velho. Me dá um sanduíche, bó. Não é sanduíche. É... É bagulho de natal, velho. Eita, porra. Living air! Living air! Living air! Fudeu! Matei! Matei um soldier de Faulty Gordo, porra. Sucesso, hein. Matei um Spy agora. Meu Deus! Tô tentando, velho! Me protege! Eu tô te protegendo. Eu tô tomando todos os tiros pra você. Ah! Tô pegando BS, velho. Tô pegando minha vida! Boa sorte, Sniper. Sniper. Esses vezes mesmo. Esses vezes mesmo. Boa adicção. Nossa, cara. Esse soldier tão bom de mira que faz com que eu tive um câncer aqui usando um tiro dele. Que o cara errou os... Qual a tira? Aqui, gente. Errou mais um... De shot. Esse soldier tem... Tem a mira tão boa que meu breu tá ardendo agora. Que heavy é tão foda... Que foda só isso. Não tem piada. Não rouba a minha vida, Stuart. Porra. Velho, essa vida tá cheia. Para de ser gordo. Não, velho. Eu quero sempre estar f... Vai. Eu tenho overdose de medir. Eu usei. Ah, velho. Eu tomei a porra do Uber com crédito. Eu não tenho crédito. Você também. É claro, né? Dark Ed. Dark dropando o Uber. Vai se fodeu. Eu tomei crítico. No momento crucial da partida, Ed. Entendeu? É no momento crucial da partida. Ele toma crítico. É um crítico comum. Eu tomei também crítico. Relaxa. Da Team Fortress 2. Na verdade, isso daqui é a fortaleza dos tiros críticos 2. Entendeu? É isso. Que? A boca! Carabaca! Tony caralho. Tu fala bosta, velho. Matei na táut! Nossa, cara que inveja atrás de você! Matei na táut! Não me f vi, não. Oh, louvo! Eles tem um cara de salt, mano. Vendo no killfeed, nossa, poguei da hora ali. Pogando de médico com o Dark Edge. Esse cara é pra trás, velho. Parece alguma coisa imprestável. É, eu já fiz. É que é só... É o mínimo, né? A sua percepção é meio difundida, tá ligado, mano? Spike, 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 Spike! Critei, falou! Putz isso. Ah, eu acabei de dar pra lá. Ah, eu acabei de dar pra lá. Ah, eu acabei de dar pra cá. Copiando esse? Só pra ele usar o Coutibon. Deixa eu curar uma rua aqui, né, velho? CHM! Esse aqui é o momento! Ele ia levar Krico, velho. Tô fazendo que eu tô atirando, mas tô atirando. Vou... Vou fazer um Base Rape. Pra avariar. Só Gui. Tem arma atrás de você. Segura, cara. Aqui, velho. A arma aqui, ó. Nossa, você é cego? Mil, né? O mínimo que ela podia ter feito. Relaxa, o... O GHM se macou, em ordem. Nossa, vamos... Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, Dark. Vem, Dark. Agora fudeu. Esse cara tá bad. Esse cara tá pegando tudo gordo. Mas isso daqui, Dark, na verdade, foi só uma armadilha, Dark. Foi uma cilada. Porque exatamente o que eu queria que eles com que acontecessem. É... 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 É isso aqui, ó. É isso aqui, ó, Dark. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Jogando de gordo, Dark. Entendeu? Jogando... O que que eu fiz ali? Subi. Não, aqui! Crítico! Crítico em mim! Crítico em mim! Crítico em mim! Me ajuda! Help! 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 Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo! Crítico velho! Da vida, vai! Crítico velho! Ai, fudeu, Dark! Capou a munição! Não, na verdade, não! Capou! Já era! Eu tô em crítico! Corre! Olha! Olha pra frente! Jogando! Olha pra frente, Jogando! Jogando! Olha pra frente, Jogando! 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 Mano, faltar menos de 20 segundos! E aí, eu vou parar de jogar, porque eu vou ver minha namorada, porque eu mulo na vida! Pico, já ligado? Aaaah! Vai! Socorro! Ah, mano! O Dark, velho! A sua pepeca não é igual a dela, velho! A sua pepeca é um pouco mais suja do que ela! Pô! Tua namorada mora nos Estados Unidos? Aham! Não, não! Ele vai viajar pra ver! Vai saber, cara, porra! Vai saber, né, cara, porra! Não! Como assim vai saber? Para que você é grosso com o GHM, seu merda! Vai se fuder, cara! Vai conversa com o Fax, porra! Porra! Só porque eu tenho 233 skills, não quer dizer nada! Caralho, o Havp é tudo isso mesmo? Então é isso aí, velho! Anda logo! O Dark! O Dark! O Dark GHM! Fala... Fala uma mensagem pros meus inscritos! Cê tava gravando, seu pilha da puta! Digitin, digitin! Digitin, digitin! Eu quero dar um beijo pra vocês! Ahn... Eu quero... Beijo! Eu quero... Colocar meus 5 dedos no seu orificio anal! Agora! Vem aqui! Pronto! Valeu! O Spawner tem uma... 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 Porra, velho! É isso daí! Beijo! Beijo! Vai ter mais vídeo! Dark Edge, você é tipo... Peruano New Age, tá ligado? Porque o peruano não joga mais TF2, ele só joga... Dota e... E awesome Nots! E agora, eu vou me matar que vai ser ultima vida! 3 2 3 3 3 Saiu de novo! Hahahaha 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 O que aconteceu? Eu atirando no cara Hahahaha Eu erro ele acerto o scout O scout voou Ai muito engraçado velho Ai mano Muito engraçado velho Eu me divirto com esse jogo Apache Itu Do